O teatro de guerra no sul da Ucrânia mudou drasticamente. Nas primeiras horas de 6 de junho, uma grande explosão destruiu a enorme barragem estrategicamente importante de Nova Kakóvica, na região de Kershom, na Ucrânia. A barragem de Nova Kakóvica, no rio de Dnipro, fica a cerca de 30 quilômetros a leste da cidade de Kershom, onde as tropas ucranianas retomaram controle após as tropas russas recuarem para o sul. Sua destruição representou repercussões significativas para a área local e para o esforço de guerra mais amplo da Ucrânia. A área da barragem explodida é atualmente controlada pela Rússia, uma muralha que atravessa o enorme rio de Dnipro e retinha um enorme reservatório de água. A barragem em si tinha 30 metros de altura e havia sido construída em 1956, como parte da usina hidrelétrica de Kakóvica, que passou a abastecer também a energia elétrica a usina nuclear de Zaporizia. O comando militar do sul do exército ucraniano disse que a barragem foi explodida por forças russas. Já o prefeito local, instalado pela Rússia, chamou isso de ato terrorista, em referência às ações também ocorridas contra a ponte de Kersh na Crimeia, no ano passado, que forçou Moscou a adotar ataques aéreos intensivos como represária desde então. Destruir a barragem aumentaria os problemas energéticos da Ucrânia, depois que a Rússia passou semanas no início deste ano atacando a infraestrutura vital do país. Também seria provável que destruísse o sistema de canais que rega grande parte do sul da Ucrânia, incluindo a própria Crimeia, controlada pela Rússia. A inundação de toda a área central de Kershom é ruim para a própria Rússia, que perde mobilidade, fluxo de água e energia para suas tropas no norte da Crimeia. Neste cenário, quem explodiu a barragem de Kakóvika e quais os benefícios disso? Muitos especialistas em cenário de crise analisaram o curso da guerra atual e as consequências drásticas da destruição da barragem, a única ponte utilizável remanescente sobre o Rio de Nipro, desde seu ponto de descarga no Mar Negro até a cidade de Zaporizia. No provável cenário russo, ao destruir esta travessia, a Rússia eliminou a única travessia de veículos existentes, ou linha de comunicação terrestre, que a Ucrânia poderia ter utilizado para reforçar a margem esquerda, quase tivesse conseguido desenvolver uma cabeça de ponte entre margens. Se a Ucrânia cruzar o rio para a margem sul, eles agora serão forçados a construir uma ponte flutuante para abastecer e reforçar as operações ou encontrar uma rota terrestre a partir do leste. O que demandaria tempo, exposição e muito pessoal, incluindo apoio de batalhões e engenharia. A tarefa de construir uma nova travessia do rio também está muito mais difícil neste momento, por causa da lama excessiva. A Rússia teria que explodir a barragem nova Kakóvica em algum momento, caso a Ucrânia tivesse sucesso em cruzar o Dinipro para a Kersom ocupada. Portanto, faz sentido que a Rússia tenha destruído a ponte antes de ser capturada, já que a margem direita e leste do rio Dinipro seguem controladas pelo exército regular de Moscou. O rebaixamento atual do rio Dinipro dificulta a capacidade da Ucrânia de realizar desembarques anfíbios em grande escala em águas abertas. À medida que o nível do reservatório continua baixando a montante da barragem, o que antes era um grande lago se tornará um rio, em seu canal original, com centenas de metros de lama profunda de cada lado. Soldados e equipamentos não gostam de lama profunda. Na verdade, para a Rússia tem um benefício. 200 metros de lama profunda é dez vezes mais eficaz do que qualquer linha defensiva que a Rússia construiu na Crimea ou no Dombas, para afastar ou resistir contra as tropas ucranianas. Logo que a Ucrânia retomou o controle da região de Kersom em sua bem-sucedida contra-ofensiva de outubro de 2022, uma brigada de fuzileiros separados da Rússia havia anunciado em grupos no Telegram alguns possíveis locais expostos por minas explosivas na barragem de Kakóvica. Os artefatos poderiam ser destruídos caso o exército ucraniano começasse a cruzar pela margem esquerda ocupada do rio Dinipro. No entanto, havia também relatos no mesmo período de outubro do ano passado da instalação de minas explosivas por parte da Ucrânia sobre a barragem de Kakóvica para evitar que assim os russos cruzassem a direção oposta. Isso mostra apenas que ambos os lados o viam de maneira semelhante em termos de seu valor como uma linha de comunicação terrestre entre as margens do rio. A diferença é que nesta fase da guerra, ninguém poderia argumentar que a Ucrânia explodiu a represa para impedir que a Rússia avançasse para o norte. Todos, neste momento, pensam na Rússia como a principal responsável. Vale enaltecer que a barragem de Kakóvica está sob controle físico e operacional exclusivo da Rússia há mais de um ano. Durante esse tempo, esteve sob segurança extremamente rígida, dificultou então qualquer operação ucraniana de minagem explosiva na barragem para assim explodir a tempo. Além do mais, quaisquer alegações dos russos de que a Ucrânia encheu demais o reservatório acima da represa para maximizar os danos são falsas, já que a Rússia controlava sua operação. Se houvesse escoamento excessivo do derretimento da primavera e a posse estivesse subindo a um nível perigoso, os russos poderiam ter aberto com portas adicionais na represa, para assim baixá-la. De acordo com um engenheiro civil que analisou o código aberto público sobre os eventos, se houve danos à barragem devido a ataques ucranianos anteriores durante a ofensiva, então novamente a Rússia poderia ter baixado o reservatório amontante para um nível seguro, a fim de proteger a integridade estrutural da barragem, sem causar uma inundação catastrófica caso ela falhasse. Ainda de acordo com o engenheiro, se partir do pressuposto de que a barragem extrapolou seu nível seguro de aprisionamento de água, novamente a Rússia não fez absolutamente nada para evitar que uma inundação catastrófica ocorresse, caso a barragem falhasse por circunstâncias naturais ou provocadas pelo homem. Sendo assim, é forte a possibilidade das tropas russas não apenas queriam destruir a barragem como uma ponte de comunicação terrestre, mas criar o máximo de dano possível, rio acima e rio abaixo, para impedir ainda mais as operações militares ucranianas na região. Principalmente um avanço necessário na tão aguardada contra-ofensiva ucraniana, que poderia chegar cedo ou tarde até a península da Crimeia, atualmente ocupada e fortificada pelas Forças Armadas Russas. Como já sabem, o canal sofre algumas restrições e engajamento. Se possível, contribua com o nosso trabalho, através de qualquer valor, para o Pix. canalareamilitaroff.com Forças Armadas Russas.